Gabriel é vidrado nos joguinhos de celular. A mãe, Geosana, está sempre por perto para monitorar a diversão do pequeno. Isso porque ela se preocupa com o conteúdo que o filho tem acesso através dos jogos. Gosta bastante, mas a gente está sempre tirando, evitando que ele veja coisas impróprias para a idade dele, para evitar danos futuros, né? E Geosana está certa. Segundo a psicóloga, a infância é uma fase crucial para a formação da personalidade. Crianças que têm acesso a jogos violentos têm uma maior tendência a se tornarem adultos violentos. A infância é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento intelectual. E é nessa fase que as crianças têm muito acesso a esses tipos de jogos. E esses jogos, eles afetam esse desenvolvimento, porque eles vão influenciar no comportamento e nas atitudes mentais dessas crianças. Para a especialista, a fase ideal para ter acesso a esse tipo de conteúdo seria a adolescência, onde o psicológico já é forte o suficiente para distinguir o que é certo e errado. Olha, eu sugiro que seja a partir dos 14 anos, porque a pessoa já tem uma maturidade maior. Crianças com menos de 10 anos não é indicado, porque nessa fase eles ainda estão em processo de maturação emocional. E todos esses jogos e brincadeiras mais agressivas, elas influenciam no desenvolvimento intelectual. Então, eu sugiro que seja com a idade já na adolescência, onde a pessoa já tem uma maturidade maior. Ainda assim, Josana garante que enquanto o Gabriel estiver sob sua responsabilidade, ele não terá acesso a conteúdos violentos. Jogos que contenham tiro, armas, esse tipo de coisa. Morte, sangue, a gente não deixa ele ver. Você acredita que isso influencia na formação, na personalidade da criança? Com certeza. Influencia bastante. Você acredita que vai chegar alguma idade dele, que você vá permitir que ele jogue jogos violentos? Eu espero que não. Eu não quero que ele veja esse tipo de coisa. Eu quero que não. E para ela, nem tudo o que tem no celular é ruim. Gabriel aprendeu até mesmo inglês através dos joguinhos. Isso. A gente permite que ele jogue jogos de números, letras, vogais, inglês. Ele também gosta de ver vídeos, bastante sobre isso. E esses jogos educativos estão ajudando ele? Sim. Na escola ele já aprendeu um bocado de coisa, não é, Gabriel? Inglês. Bastante coisa ele aprende.